Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio dia e 6 horas da tarde Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho, pega a pipoca e bora pro vídeo Bom galera, antes de começar essa partida eu tenho que falar que ela ficou muito, mas muito engraçada Sério, ficou muito legal, eu vou falar só uma coisa que vocês vão entender só no final do vídeo Eu odeio montanhas russas, entenda isso, você vai ver até o final do vídeo você vai falar Cauê, você tem a verdade que você tá falando aí, porque eu odeio montanhas russas e eu odeio, odeio, odeio Então deixa o like pra fortalecer, vamos tentar chegar a 11 mil gosteis, porque quando tiver 11 mil gosteis eu trago mais um murder Beleza? Então conheça os outros vídeos também do canal e bora pro vídeo né Mi? É isso aí, vocês vão se divertir bastante Então pega a pipoca e bora pro vídeo Bom galera, começamos aqui o nosso querido murder Murder, quem será o assassino? E aí Kaká? Tudo bem Mi, como é que você tá? Quem tu acha que vai ser o assassino? Eu acho que não sou eu, assim, isso eu tenho quase certeza Eu acho que eu estou atrás dos ouros, no final do arco-íris Ai meu Deus, tem uma galera por aqui, cara É o seguinte, 19 não é 20, é isso que eu queria falar Não, mentira Galera, é o seguinte, eu quero... Opa, oi Mi, tudo bem? Oi, tudo bem? Mi, Mi, não faça isso, por favor Ah, tá bom Eu confio em você Mi, não faça isso É, não faz, todos os caras que eu confio Spock Roubou meu ouro, roubou meu ouro, maldito Desculpa, Mi É a lei da sobrevivência, Mi, desculpa Ai, ai Ai, toda vez que eu vou... Ai, quem vai lá não Eu faço timinho, os caras me maltratam Nossa, que isso Então, e tu viu que tinha bastante gente torcendo pela gente no último episódio que a gente gravou A hashtag eu confio Não, a galera tava confiando mesmo Eu vi, mano, eu fico muito animado quando a galera comenta Ainda mais quando a galera dá força pra gente, porque é muito mais legal, né E eu tava vendo nos comentários que a galera, não, eu confio, vocês vão ganhar Então, galera, hoje a gente precisa de mais força de vocês Porque a gente precisa, essa é a verdade, a gente só ganha quando vocês dão força E... Eu vou morto Eu vou morto Ah, tu não, eu não acredito, sério Quem é, quem é, quem é Calma, eu não sei o nome dele, calma, Mi, eu vou te ajudar Ai, meu Deus, o detetive morreu, eu tô com 9 ouro agora Calma, calma, calma que eu vou pegar O nome dele é Fire Cub Aqui, eu consegui arma do detetive Ele é de branco, ele é de branco, ele é de branco Ele é de branco Ai, meu Deus Calma, Mi De branco, mas todo de branco, ele não é disfarçado Não, ele é o único que você vai ver de branco, é o único Todos, qualquer um que você vê de branco já pode atirar Caramba, meu, caramba, meu Eu confio na Mi, galera, eu confio na Mi, vai, Mi Ah, ah, onde que ele tá, Cacá? Ele... Ixi, peraí que não dá pra ver os dois, eu tô seguindo você Peraí, eu vou olhar ele Ai, gente, o que foi isso? Teve um barulho aí Ele tá lá dentro, ele tá no meio, no meio, onde fica pulando Nossa Ai, carambolas Tá, agora eu acho que... Ai, minha nossa senhora, tem gente ali, Cacá Ele tá no meio, ele tá no meio Ali, ele tem cabelo branco? Não Não, 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 não Não é... Não, 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 não Peraí, peraí, eu vou... Eu tô indo por aí, não, acho que... É aqui, Cacá, é ele mesmo? Ele tinha cabelo branco sim, ah, Cacá Que isso, mas onde você morreu? Você matou ele? Não, ele tá ali Ah, vai, Mi, ali mesmo Aqui? Vai, vai, boa, boa Aê! Boa! Eu sou o like favorito sempre, eu vinguei a morte do Cacá Nossa, jogou muito, Mi Caraca, não, é parabéns Galera, me vingou Assim, ó, ó, ó Bonitamente, bonitamente Que isso Mi, seguinte, agora Galera, o que acontece? Tô com 9% de ser murder É, sabe aquele 1% vagabundo? Então, ele pode ser agora, né? Aí eu ia ficar muito feliz Será? Será? Será, vai Gostei demais, Cacá Uhul! Ah, não Ah, não Parece real murder Ih... Sério? Não Não Mas vai aparecer uma coisa boa aqui pra mim Eu vou ficar de olho aqui nas pessoas aqui Porque Ah, ah, ah Eu vou, finge que eu sou tipo aqueles policiais Ah, ah Não Aqueles xerifes de cidade de New York Cara, e que nome isso? Como é que era? Eu tô fazendo o barulho inicial aquele Eu tô meio espanhol, assim E eu não vou conseguir E o Cacá, ele tá querendo distrair muita gente, eu acho Eu, eu, eu estou aqui já subindo para o meu posto Só vou ficar de olhinho rapidamente Né? Porque a gente tem que ficar de olho em tudo Agora eu tô posto de detetive e eu tô com o meu primeiro ouro, gente Vamos lá, vamos lá Aqui, ó Nossa, eu nunca matei um murder na vida aqui no minigame Eu tô muito feliz Tô muito satisfeita Mas ainda porque vinguei o Cacá Calma aí que agora eu estou, eu estou de olho aqui Olha, ó Olha como ele vem As cacaletes devem ter ficado felizes Inventei o novo termo agora Ixi, tem uma menina aqui Não, não, tá Ela não me machucou, ok Bom, galera, tá tranquilo na nossa cidade aqui Ô, não, que isso? Tem um monte de menina aqui Ele é um que tá disfarçado de livro de biblioteca Ah, então É um disfarçado, então? É um disfarçado Cara, meu pai Chegou a sua vez agora de tu me vingar Tá um time de meninas aqui Eu vou proteger todo mundo Porque, né, temos que proteger as meninas também Não, e o pior de tudo é que eu fui exatamente pro cômodo onde ele tava escondido Calma, calma, galera É só a gente ficar de olho aqui Todo mundo aqui Tá me vendo? Não Eu tô aqui na tua frente com esse arquinho aqui Com essa bússola Aqui na tua costa Não dá pra te ver por causa que você já morreu Aí, aí Ai, papai Aqui, é ele É ele, é ele, Cacá É ele, ele vai te matar Ai, papai Ele me viu Ai, meu Deus Calma, calma Eu vou seguir ele Eu tô camper aqui Eu tô camper Ó, se passar, safado Eu tô de olho Parado Baixa a memória aqui Ele tá indo Ele tá indo Ai, meu Deus do céu Ai, papai Mata Tchapa Que poxa Memória, Brasil Ai, tá vendo? Tá vendo? Ami, eu te protegi porque você me protegeu Tá vendo? Fofinho A gente conseguiu nos proteger Que bonitinho, galera Não, não A gente tá jogando muito A gente tá salvando as partidas Que isso, cara Agora tem que vir um murder só pra gente ganhar Nossa Tá demais, hein Uau Nós somos os melhores detetives da face da terra Não, é verdade, né? É verdade Toda hora a gente pega Inocente de novo E tu? Também Inocentíssimo Mais inocente que eu, não existe Tô mais Tô mais inocente que tudo Tá, beleza Cinco segundos na tela E agora Ih, eu acho que é um desses daqui, hein Tá cheio Sabe o mais engraçado de tudo? Quando eu matei o murder Eu caí naquela passarela Nossa Eu fiquei tão emocionada mirando e matando ele Opa 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 O que foi? Eu acho que eu vi É uma menina É uma menina Só que eu não lembro Eu não sei se eu vou conseguir ver o nome dela Ela tá matando muita gente Ai, papai Eu vi Eu vi Ai, aqui Ela vai te matar? Não sei Eu acho que ela quer me matar Eu vazei Eu sei quem quer É uma menina de roupa azul Ai, minha nossa senhora Mas é azul escuro De... Assim, ela tem um azulzinho bem bonitinho Ela é até bonitinha, mas ela matou todo mundo Eu tô com medo agora Ela é bonitinha, mas é ordinária É, então Ela até queria um por cento vagabundo, sabe? Então Esse um por cento que não deixa a gente... Não, é casar Desculpa Ai, meu Deus Ai, que isso Mi, vem pra cá Vamos ficar vivos Ela tem roupinha verde? Não, azul Azul? Ai, não é ela Não é essa daqui, não Pelo menos eu acredito que não Se for ela... Ixi Tá Eu tô com muito... Eu tô ouvindo barulho de assassinato, Cacá Eu também Ai, papai Só que eu tô tentando pegar o arco Eu... Aqui, ó Aqui, aqui Peguei o arco Pegou meu ouro Ai, meu Deus Será que é ela, gente? Ai Eu vi a passada é azulhos Preciso de mais um ourinho Eu preciso de... Eu tô com cinco só Tô ouvindo os barulhos, Cacá Calma, calma Tá perigoso isso A gente vai fazer o seguinte A gente vai fazer o arco E a gente vai matar ela Eu tenho certeza absoluta Que a gente vai conseguir E eu tô vendo ela Ela tá no meio Ela tá no meio Ai, meu Deus Ela não viu Ó, consegui Consegui o arco Tá, agora eu tenho uma chance Eu preciso descobrir Quem é a assassina, gente Ai, ai Cadê o ouro? Ouro, ouro Fota quatro, Brasil Eu quero é ouro Não, ouro eu já tenho Fota três Eu quero é matar Que isso? Eu quero matar a assassina Que isso, Mi? Não, não Que lado é esse, Mi? Você quer matar todo mundo? Não Tá, falta dois Fota dois Fota um Ai, eu acho que eu vi ela Fota um, falta um É uma roupinha azulzinho Azulzinho céu Pronto, é Agora o negócio ficou louco Mi Vamos para a caça Ai, droga Eu errei o tiro E morri Ai, papai Eu tô ferrado, meu Ela virou na hora Então, Mi Sabe qual que é o problema? Hã? É, eu tinha Eu tinha um arco Então Aí eu errei a flecha, né? Mas você atirou em quem? Eu errei Não, eu só errei a flecha aí Simplesmente gastou a tua flecha Então, eu vou tentar pegá-la no chão, né? Mas Caramba Será que o O xerefinho ainda tá vivo? Ah, eu vou fazer uma Eu vou fazer uma poção pra mim Eu não lembro de ter visto Alguma informação sobre isso Eu perdi ela Eu tava seguindo ela Nossa, eu peguei invisibilidade Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Corre Corre, corre Brasil E agora quantos outros tu tem? Ai, Brasil Eu tenho Nossa, eu vou entregar a menina aqui Como forma de protesto Meu Deus Detetive vem Meu Deus O detetive acho que saiu Ela matou mais uma pessoa agora Calma Não 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 Não, Cacá Calma, calma Corre Meu Deus Eu vou ficar girando aqui A tela Nossa Não Ah 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 Foi muito quase Olha o moleque Onde ele tá Já era Ah Ah Cara, foi o médico Tá, tudo bem Ai meu Deus do céu A mina jogou muito agora Uma partida divertida Bom, galera Começamos aqui E eu queria Se morder Pai, no sente Ah Eu gostaria de ser morder Uma vez na vida Tá, mas tu é inocente, né É Eu não confiei muito em ti não, hein, Cacá Ih, por que, Mi? Por que você acha que É porque Tu não diria um é tão convicto assim Ah, mas Ai O que acontece Mentira, mentira Não, não Tô brincando Tô pegando ouro aqui Eu já peguei um ouro aqui Tô passeando de montanha-russa Só pra dar mais descontra Meu Deus Eu ouvi um barulho de murder Ai, meu Deus Ai, papai Tô ouvindo, na verdade Eu ouvi Eu tô pegando aqui ouro Tô pegando ouro Tô pegando ouro Ai, papai Ai, gente Eu tô encurralada Ai, eu acho que eu sei quem que é o murder Quem? Não sei Eu? Eu não sei Já tem dois no meio morto aqui Ai, minha nossa senhora Meu Deus, deixa eu Deixa eu ver se eu acho aqui Opa Não, aqui de novo É montanha-russa? É isso? Ih, aqueles negócios da porta Eu não vou não, hein? Tá doido? Fiquei dramatizada Cacá, você tá muito quieto Ai, eu tô tentando Pode vir, pode vir em mim Mas aqui nunca ganhará Ah, 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 ah Minha risada do mal Ai, papai Ai, meu Deus Eu tô nervosa, gente É porque eu peguei a arma do xerifinho Tá Calma, calma Ai, papai Ai, papai Preciso achar o cacá, gente Foi Eu sou a mulher da lei agora Agora falta pouco A justiceira Mirelle A justiceira Vamos ver Tá vendo todos os nomezinhos Meu Deus Onde é que tu tá? Ai, gente Ele não para de matar as pessoas Eu estou terminando Terminando o serviço dele Ai, meu Deus do céu Calma, Mi Tô nervosa Eu tô nervosa Porque o cacá pode aparecer na minha frente Nossa Que tiro, cara Meu Deus do céu Que teleguiado, mano Nossa, eu joguei muito agora Jogou a arma Eu tô vendo tu Eu tô vendo tu Vamos fazer um duel Mi, você acha que viu tudo Mas não sabe Vou deixar você para o final, Mi Vou deixar Vai ser a sobremesa Vai ser a sobremesa, Mi Ainda tem muita gente Que precisa Na verdade, falta você E mais seu amiguinho O senhor Pudpao Eu vi o meu amiguinho Ele parece aquele Elfo verde Daquele jocinho Vou matá-lo antes do final Cadê ele? Cadê ele? Ai, meu Deus Ai, papai Falta 60 segundos Eu perdi meu negócio aqui Como assim, cacá? Ah, não, não Esse mapa é muito grande, gente É difícil de saber onde que o cacá tá Pronto Cacá, tu não pode perder muito tempo, hein Senão tu perde a partida Nossa Eu joguei a flecha em ti O que que aconteceu? Agora é o teleguiado Meu Deus Nossa Era pra ter pegado Meu Deus Ia ser lindo, véi Ia ser lindo Gente, eu mirei direitinho Que absurdo Calma Calma que agora Será que o tempo é tão errado? Eu vou pegar Não, eu acertei de arco Mantei vocês de arco Sério? Meu Deus Como é que tu conseguiu pegar o arco? Nossa 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 Essa luta Cara, ele pegou a ruta Eu vou atrás dele Isso foi muito bom Ele tá pedindo de montanha ruta Nossa Nossa Essa é a maior Quase que a minha faquinha pegou ele Eu quero você Lulus Não 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 Acredito Foi um cara só Não Mas essa foi a percepção mais frenética de todos os tempos Na montanha russa Foi simplesmente espetacular Galera, se você curtiu e quer mais vídeo de Monday Deixa o tapo no gostei Porque ajuda na divulgação E essa partida ficou muito top Conheça o canal da Mi Que é um canal que eu recomendo bastante Muito obrigado pelo acesso Tamo junto família Até amanhã E falou Tchau gente Beijo, beijo